Olá meus amigos, DT Of Antônio, distrito de Pedro Vessiane Aqui quem fala é Roque Saldanha, locutor apresentador e a simples homem da roça Meus amigos, o assunto de hoje e de agora é da Lohane Essa menina aqui A Lohane, daí de Pedro Vessiane Lohane Sarria Meirelles, olha aí, mostrar novamente Tá dando pra filmar direito, né? Essa jovem desapareceu essa semana Aí na região de Pedro Vessiane, distrito da cidade de Teófilo Antônio Mostrar novamente Então meus amigos, muitas pessoas entrando em contato comigo, Roque Saldanha Pra poder ajudar a família dessa menina A mãe conversou ontem comigo, outras pessoas conversaram comigo, pedindo ajuda Eu vou fazer o recado aqui para a Lohane Que possivelmente, essa menina pode estar viva Tá aí talvez em companhia de algum namorado, não sei Entendeu? Porque o coração dessa mãe tá doendo Então Lohane, se caso você estiver ouvindo Eu, Roque Saldanha, volta pra sua casa Entra em contato com a sua mãe Manda um vídeo seu, você conversando Vídeo, não é só foto e áudio não E esse rapaz que casa esteja com você Ele faz o compromisso de homem E também faz o vídeo seu, mandando para a sua família Ô rapaz, você que tá com essa jovem De apenas 17 anos de idade Toma aí uma, uma jeito de vida Porque a mãe e os familiares dela Tá sofrendo Eu nada a ver, quem tá com quem Deixa ele tá com quem Eu acredito que essa jovem Está viva E nesse momento, eu, Roque Saldanha Eu peço a polícia militar Civil Emissoras de rádio e televisão DTO Filiantoni do Estado de Minas Gerais E até mesmo do Brasil Para poder divulgar e ajudar Bater em cima dessa tecla Porque a família é humilde E quando se trata, às vezes, de pessoas humildes Cai no esquecimento Infelizmente, a verdade é essa Eu não tô aqui pra criticar Se ela tá com o namorado Ou deixa de tá O namorado tem que pegar Presento de homem Porque eu fazeria isso Fazeria um vídeo da Lorraine Entendeu? E mandaria para a família Ela conversando Acalma o coração da sua mãe Porque essa sua atitude Caso você fez isso, menina É uma atitude muito errada Eu me coloco no lugar de eu de pai Porque se fosse comigo O bambu iria enfolhar Verdadeiramente E pode ter certeza disso Agora Vamos pensar no pior também Se aconteceu alguma coisa com essa menina Uma coisa trágica Então tá na hora das autoridades De Teófilo e Antônio e toda a região Começar e investigar Cujo Levar aquele cão farejador Que pega a peça da roupa da pessoa E o cão farejador Sabe E dá os detalhes Para quais lados Aquela pessoa É Foi Então pode pegar esse cão Em Belo Horizonte São Paulo Não importa Queremos a solução do caso Aí pedimos a justiça, né E as pessoas Autoridades responsáveis E pedimos aí A Lorraine Caso você estiver Assistindo eu O Roque Saldanha Vendo esse vídeo E caso Você estiver Com alguém Que seja namorado seu Faz o que eu estou falando Menina Porque Sua mãe Conversou ontem comigo Eu senti Na palavra Nas palavras Da sua mãe Uma grande tristeza A sua mãe Não estava conseguindo Nem Conversar Comigo direito Lorraine Caso você esteja bem Você esteja com quem Faça o que eu estou pedindo E peça as autoridades Para investigar isso a fundo Para ver realmente O que aconteceu Com essa menina De Pedro Versiani Que é A Lorraine Jacaré Jacaré comigo Nada no seco E macaca aprende A fazer a barba Ordem e progresso Apocalipse O que é que eu estou pedindo Eu vou te dar Tchau.